E o governo do estado do Piauí, através da sua Secretaria de Transportes, garantiu que vai reassentar e idenizar 290 famílias que moravam em torno das obras do Rodonel. Lembrando que essas famílias tiveram que sair para que a obra pudesse acontecer de fato. Confira mais detalhes com Zanviana. No total, 250 famílias serão contempladas com o título de propriedades de imóveis. 150 no assentamento Santana Nossa Esperança, 60 no assentamento Vale da Esperança e 80 famílias serão contempladas no assentamento Nossa Vitória. A regularização judiciária dos assentamentos a margens do Rodonel de Teresina é um acordo entre o governo federal, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, a S-Trans, e a Justiça Federal. E vai ser homologado judicialmente nos próximos dias. Sexta-feira, dia de esportes aqui na segunda edição do seu jornal Dia News. Já estamos recebendo ela em nossos estúdios. Pamela Maranhão, tudo bem, Pamela? Boa noite. Tudo bem, Lê. Boa noite. O que a senhora foi fazer ontem em Autos? Comer manga? Não somente, né? E não trouxe pra mim, mas conte. Na próxima, vou ficar devendo. Na próxima eu trago, viu, gente? Tem jogo do Autos, domingo, Copa do Nordeste. A equipe altoense entra em campo pela segunda vez dentro dessa competição aí, que é tão grande aqui, né, falando de Nordeste. O Autos vai receber a equipe do ABC de Natal, tá naquela fase de últimos ajustes, pensando nesse confronto. Como é que você avalia esta disputa, Autos e ABC de Natal? Tem alguém que sai na frente? Tem alguém que se destaca? É, com certeza a equipe do ABC de Natal, por ser uma equipe que disputa uma Série B de campeonato brasileiro, por ser uma equipe que começou na temporada com muitos bons resultados, né, três jogos, três vitórias, com direito a vitória em clássico, né, o clássico contra a equipe do América de Natal, que eles venceram por 3 a 0. E também jogaram na quarta-feira, pelo Campeonato Potiguai, e venceram a equipe do Açú por 3 a 2. Diferente do Autos, é um time que vem embalado aí dentro da competição, né, o Autos, a gente lembra, fez dois jogos, dois empates, e aquele jogo jogou, mas não convenceu. Um pelo Piauiense, que foi no domingo passado, contra o 4 de julho, um empate em 1 a 1. E o jogo lá em São Luís, contra o Motoclube, estreia pela Copa do Nordeste, que também ficou no empate em 1 a 1. Essa é uma fase mais dos times se conhecerem, não é isso, Pambla? Não tem tanto prejuízo o Autos não voltar com um bom resultado para casa, a ulteria. Assim, esse primeiro jogo lá em São Luís, acredito que não, né, até porque depois disso o Motoclube conseguiu também um resultado de empate importante diante da equipe do Vitória, então a competição, essa Copa do Nordeste, apesar de ter grandes clubes, está tendo alguns resultados diferentes, né, algumas zebras, né, algumas zebras. Então, mas jogando aqui em Teresina, né, que no caso o Autos vai jogar no Lindolfo Monteiro, não joga em Autos, a equipe altoense precisa conseguir um bom resultado, né, para poder sonhar em estar entre os quatro primeiros colocados para poder se classificar para a próxima fase. E até porque na reta final dessa Copa do Nordeste o Autos tem jogos muito difíceis, enfrenta o Botafogo da Paraíba fora, enfrenta a equipe do Ceará fora, enfrenta o Náutico também fora, então tem uma sequência aí meio complicada pela frente. Então essa é a hora de se garantir, né, Pâmela? Exatamente. Pâmela, vamos falar um pouquinho agora, vamos mudar de esporte, vamos deixar o futebol um pouco de lado, vamos falar de Pior Será, nós temos já novidades, a competição já começou, o que você tem para destacar para a gente sobre o Pior Será? É, o Pior Será que já está no seu último dia, né, a competição se encerra hoje, né, nessa sexta-feira, movimentou bastante várias modalidades, né, a gente lembra que o Pior Será tem carros, quadriciclos, UTV, bike, moto, então envolveu uma quantidade gigantesca, a gente está envolvendo uma quantidade gigantesca de atletas, a prova que se encerra hoje em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, saiu aqui do Piauí, se encerra, saiu lá de Amarante, sendo mais específico, e se encerra lá em Juazeiro do Norte, a gente tem alguns piauienses ali tentando brigar com o pódio, mas com certeza a maioria dos primeiros colocados são atletas de fora, o Pior Será tem atletas de todos os estados brasileiros, inclusive atletas internacionais. Quando é que a gente vai montar nossa equipe para disputar o Pior Será? Vamos tentar! Ousado, né? Será que a gente consegue carar quatro dias no sol quente? Medo, né, do Pamela, desse resultado. Você tem mais algum destaque para a gente, Pamela? Não, por hoje é só. Ah, não, vamos só lembrar que tem jogo do Campeonato Piauiense no domingo, lá em Priperi, 4 de julho, Piauí, e na segunda-feira tem Flamengo e Parnaíba também, lá no Lindolfo Monteiro, né, o Lindolfo Monteiro que está sendo a casa aí do futebol piauiense aqui na capital. Todos os destaques você acompanha aqui na sua O Dia TV, na primeira edição do jornal O Dia News, com... está na rede, né, isso, Pamela? Isso mesmo. E também aqui na segunda edição, porque a gente gosta da Pamela. Muito obrigado pela sua participação. Mas não trouxe manga. Muito obrigado pela sua participação, um excelente fim de semana para você. Você também. Até a próxima sexta. Até a próxima. E você de casa acompanha no próximo bloco, que teve início nesta sexta-feira, a possibilidade de se pagar multas de trânsito com cartão de crédito. Os detalhes logo a seguir em nossa programação. A gente volta já. Tchau. Tchau.